Música Boa tarde, dona Alessandra. Boa tarde, tudo bom? Bem-vindo. Muito obrigado. Vamos apresentar aqui o Espaço Arte no Quilombo? Isso, o Espaço Arte no Quilombo, o artesanato feito pelos moradores aqui do bairro do Quilombo. De São Bento de Sapucaí. Sapucaí, isso mesmo. Legal. Alessandra, antes de a gente começar, eu queria saber como que teve início aqui esse espaço, como é que foi? Esse espaço aqui, ele começou em 2009. Não, 2004, desculpa, 2004. O pessoal já fazia algumas coisas, a Marilena, mais algumas pessoas, faziam já artesanato e colocavam na rua para vender nessa época. Mas aí depois um morador aqui do bairro doou esse espaço aqui, o terreno, para, na época a gente não tinha associação, doou para a prefeitura. Aí a prefeitura construiu esse espaço aqui do artesanato, uma quadra de esporte, o asfalto, que a gente não tinha na época para facilitar para o turista chegar, e uma creche, uma escolinha ali, uma creche. Aí o pessoal saíram da rua e vieram para cá. Que legal. Aí ficamos aqui até 2009, mais ou menos, sem formalizar direito, assim. Aí em 2009 formalizamos, montamos uma associação dos artesãos do bairro, e aí começamos a funcionar e o pessoal do bairro participa bastante. Legal. Vamos entrar então para ali? Vamos entrar, vamos entrar, bem-vindo. Nós estamos inaugurando, né? Depois de quanto? Três meses fechados? Quase quatro meses fechados. Por causa da pandemia. Hoje, exatamente hoje. Olha, a gente não combinou, viu gente? Não combinou, é? Não combinou, mas eu vim aqui divulgar que está aberto o Arte no Quilogo. É, graças a Deus. A gente ainda está com o horário reduzido, devido à pandemia. Só na parte da tarde. A gente está do meio-dia às quatro, que é uma lei municipal, a gente tem que respeitar essa lei. Mas a gente, na torcida que logo, logo, tudo volta aqui ao normal. Então, o que é o forte aqui do Arte no Quilombo? É a palha da bananeira e palha de milho. A gente tem outros trabalhos, mas o forte mesmo é palha da bananeira. Esse cesto, feito com a palha da bananeira, esse cesto, por exemplo, não é usado em nenhum produto químico. Então, ele é retirado da bananeira, a folha já seca. Retirou da bananeira, está pronto para trabalhar. Não precisa usar produto químico, só dá uma umedecida. E o que acontece? Se você compra uma peça dessa, leva para casa, com o tempo você não quer mais ela, ela não vai virar lixo. Ela vai virar um resíduo orgânico ainda, que você pode colocar na planta. Pode usar de adubo. Pode usar de adubo, porque ela é um adubo, né? Legal esse detalhe. Nada mais é que um adubo. Então, é um produto sustentável. Muito legal. Isso aqui é uma sacola, né? Uma sacola também, fica super resistente. Com a palha trançada. Com a palha trançada, é. Você vai ver, vai ter várias técnicas com a palha. E essa é uma que... Uma delas. Uma delas, é. E a palha é trançada. Então, tem vários trabalhos aqui que a comunidade faz, usa todos os recursos. Uma vassourinha. Tipo aquelas vassourinhas que varria fogão, né? Isso é feito de que planta? A gente chama aqui de rabo de burro. Rabo de burro. É, pode ser que tenha outro nome, mas aqui... Mas eu conheço rabo de burro. Rabo de burro também. Que é uma praga que dá no passo. É, é uma praga mesmo. E aqui virar. Essa florezinha aqui, a pétala dela é feita com a escama do peixe. Então, a pessoa vai pescar, traz, limpa lá o peixe e cuida bem da escama, lava e vira uma flor. E é muito bonitinha essa flor. Então, não sei. Tem tanta coisa pra gente mostrar. Vamos mostrar esse lado primeiro, depois... Esse daqui são cestinho feita com a casca da palmeira. Essa palmeira imperial. Aí, quando a casca dela cai, o pessoal pega a casca, também trabalham ela. E aí, fez essa cesta. Tem cesta maiores também, que agora não temos. As caixas... Palha da bananeira. Palha da bananeira. É inconfundível, né? É, é inconfundível. A cor, a caixa, cachepoa, cestas... E isso aí não tem um verniz em cima? Não, não tem verniz. Esse brilho é natural. Da própria palha, ela tem esse brilho natural. Então, já é invernizada. Aquelas colheres de pau aqui, são daqui também? São daqui. Esse aqui é o Sr. Joaquim Alves que faz. Ele era mestre em fazer pilão, gamela, ainda é. Hoje ele faz bem menos. Mas ele... Agora ele trabalha mais com essas peças menores. Faz pilão também, mas esses pilão... Ah, faz pilão de enfeite, né? Faz pilão de enfeite. Mas que dá pra usar também, né? Pra alho, pra caipirinha, até dá, né? Isso tudo é dele? Tudo... Isso é dele, do Sr. Joaquim Alves. Que é um senhor que trabalha só com madeira. Olha que bonitinho esse... Ele aprendeu, sabe com quem? Com o Sr. Joaquim Costa. Sr. Joaquim Costa. É, que você fez a entrevista com ele já, né? Um dia antes dele. O carro de boi, né? É. Aí tem trabalho com bambu também. Tem algumas... Vamos chegar ali perto? Vamos chegar aqui perto, é? Porque o microfone não... Isso. Esse é um trabalho feito com bambu, que é uma coisa que a gente tem também bastante na região. Só que esse aí acho que tá invernizado, né? Ou não? Não. Ah, é com fogo. Esse é com fogo. Com fogo. Com fogo. Com fogo. Com fogo. Com fogo. E as canequinhas... Hoje o pessoal pede muita encomenda dessas canequinhas. Hoje, né? Antes da pandemia, pra poder fazer eventos, pra usar uma coisa sustentável, não usar plástico. Sim. Então é uma coisa que tá bem alta. Aí tem as meninas que fazem as bonecas de pano. Então varia um pouco. Essas são bonecas de pano. Tem uns panos, tem uns crochê também, né? Que é uma coisa que o pessoal também faz bastante aqui. Isso tudo é coisa de pessoal da redondeza ou de São Paulo? Não, do quilombo. Tudo do bairro do quilombo. Tudo do bairro do quilombo. A gente não tem ninguém. Uma das clausas da associação é pra expor aqui tem que ser morador do bairro. Quantas casas tem aqui, mais ou menos? Você sabe? Acho que umas 200, 250 casas. Tá. Eu calculo isso. E artista cadastrado, artesão? A gente tá com, assim, a gente tá com 90 cadastrados, mas tem ativos, assim, uns 60. É bastante, né? É bastante. Porcentualmente, em relação ao número de residência, né? Porque uns vão, voltam, vão, outros... Aqui tem uns... Um presépiozinho, né? Um presépio feito com barro. Isso é de barro. De barro. Tá bonito aí. Bonito, né? É que tem tanta coisa que eu acho que você fica perdida. Fica perdida, é. Essa Nossa Senhora aqui é feita também com a casca da palmeira. Essa da palmeira, eu tô reconhecendo. É, você viu? Você já tá começando a reconhecer. Essas bonequinhas aqui é uma neta da dona Luzia. É. Que faz, representando as mulheres lá da casa da dona Luzia. É, porque a dona Luzia tinha uma congada aqui, né? Tinha uma congada. Os filhos estão mantendo também. Estão mantendo. Esses daqui são com palha de milho. Aí ela faz aqui o São Francisco, as bonequinhas. Aqui é muito interessante. Isso aqui é as crianças brincando de roda. Roda, roda. O presépio também é feito com a casca da palmeira. Então, aí o pessoal tá ficando bem artista. Esse daqui já é só um revestimento com a palha da bananeira. E aí pega a palha, abre ela ao meio, tira uma folha e aí faz o revestimento. Aí cola, faz o revestimento. Então é interessante que ela tem um lado assim, esse lado. E tem esse lado que a gente chama do avesso da palha. Que fica uma textura bem bonita. É, diferente. E ainda sai uma renda do meio dessa palha. Que daqui a pouco a gente vai ver algum trabalho feito com a renda. Que faz um lasco. Que faz o lasco, a renda. Isso aqui é capaz que tem gente que gosta. Olha lá. Vamos mostrar. As garrafas. Garrafa revestida. E dá pra usar a garrafa. Dá pra usar, porque o revestimento é só por fora. Então se quiser usar ela por dentro, dá pra usar. Eu só acho que não dá pra botar na geladeira, né? Porque vai suar. É, eu acho que... Capaz de não ficar. É. Daí talvez tivesse que invernizar, né? É. Então tem aí, tem porta guardanapos. Olha, bem charmosinho. Faz um detalhezinho também. A gente tem uma diversidade de coisas aqui. Casinha de passarinho. Caderno, ó. Daí também dá pra fazer agendas. Então é um material que... Agora esse aqui barco não tinha aqui, né? Esse aqui já é... É, esse barquinho... Já é fantasia do artista. É, já é fantasia do artista. Porque o barco... Os jogos americanos, né? Que é uma coisa que é... Bem legal aqui, que vende bastante. E as luminárias, né? Olha, tem assim... Com a esteira e tem nesse tipo de trançado. Trançado, né? É, que é bem legal porque dá uma luz bonita na... Quebra a luz, né? Quebra. E as flores aí são feitas com a palha do milho. Aí o pessoal mistura bastante também. É tingida, né? Tingida. A natural é assim, né? Mais branquinha. E o legal é que o pessoal mistura bastante a palha do milho com a palha da bananeira. E aproveita também bastante a embalagem que vai ser jogada fora. Né? Algum vidrinho de automóvel. É, tô vendo. É. Aproveita também pra fazer os trabalhos. Cabacinhas, né? Aqui no caso é cabacinhas. Isso é cabaça, gente. Cabaça, é. Então tudo que o pessoal vê aí na frente, aproveitam. Isso aqui é flor. Flor. É flor feita com a palha do milho, né? Do milho? Do milho. Essa é da banana. Desculpa. Essa aqui que você tá focando é da banana. Essa é da banana. Eu acho tão bonito que não é natural assim. É, então. Tem bastante gente que gosta do natural. Então aproveita bastante. Cortina, né? Feita com a palha da bananeira também. Trançada, né? Trançada. Você aproveita. E aí faz muita coisa que o pessoal encomenda também, né? Forro de teto, cabeceira de cama. Aí encomenda sobre medida, né? Aí encomenda sobre medida, é. Aí tem uma técnica também que é bem legal da bananeira que é a cordinha. Que é uma parte da bananeira que se enrola ela assim e faz essas cordinhas. Fica bem bonito também, né? Esse trabalho. E essa aqui é a palha do milho. Palha do milho, é. Isso aqui é pra ser de cabeça pra baixo mesmo? É, isso aí o artista já bolou assim, de cabeça pra baixo. Pra ser diferente, né? Sim, já percebi. Fizeram muito de cabeça pra cima, resolveram fazer de cabeça pra baixo. Esses enfeitezinhos que são bem legais, o pessoal gosta de palha de milho, palha de bananeira. Aí as flores têm bastante variedade. Entendi. Palha de milho e palha de manilho. Nesse que você gosta, nesse tom natural, né? E como se outras pessoas também gostam bastante desse tom natural. E tem as tingidas, que aí eu acho que o quilombo também tem um pouco a ver com esse colorido, assim, né? Com essas cores, assim. Acho que estão resgatando alguma coisa lá de dentro. Que tem a ver com o bairro, né? Com a história dos negros. Os quadrinhos, que são os que vendem super bem. Isso aí vende bastante. Vende, vende, porque é bem legal que tem a junção da palha do milho, a palha da bananeira. Então, o que que acontece? Uma pessoa sabe fazer a esteira, mas não faz a flor. Então, eles juntam. A pessoa que faz a flor faz uma sociedade com quem faz a esteira. E aí, aqui dentro mesmo, tem essa troca. E um aproveita o trabalho do outro. A gente tenta manter o mais natural possível, né? E manter mais o que combina com o bairro, o que tem a ver com a história do bairro. Então, a gente fica nesse material. Tem alguma coisa que já me interessou aqui. O que que é isso? É pra botar a flor. É isso, pra colocar a flor. Mas o que que é isso aqui? É uma bobina de papelão. Ah, é bobina de papelão. Revestida com a palha da bananeira. Então, dá um charme todo especial pra bobina, né? Fica um guão. Eu gostei, porque eu gostei que era bambu revestido. Ah, esse não. Esse é bobina. Também tem bambu revestido. Mas nesse caso aqui, esse é bobina de papelão. Usando as bobinas aqui também. Fica bonito, né? E aproveita um material descartável. Aproveita um material descartável, que também tem a ver, né? Essas daqui, eu não sei se a luz aqui vai atropalhar. Não, não dá dano pra mim. É aquela casca do coqueiro, né? A gente chama aqui de canoa. Que a turma usava pra escorregar no barraco. É isso mesmo. Aí, colocou a flor, fez os arranjos aqui. E é uma coisa também que tem uma durabilidade muito grande. O legal é que o pessoal que compra aqui sempre volta depois de 3, 4, 5 anos. Aí fala, ainda tem aquela peça que eu comprei aqui. Tá em perfeito estado. Que legal. A gente sabe que é uma coisa que não é descartável. Ela tem uma durabilidade boa. Uma coisa que você vai comprar e logo já vai descartar. Olha aqui o divino. Divino, é. Mas tava bonito ali você aparecendo. Ah, tá. Tava bem. Aí, aí. Ó, virar o outro divino aqui. Ficou linda. Muito lindo. E é coisa que o pessoal vai resgatando e tirando, né? Tem coisas assim que... Teve um curso, assim, depois que já tava funcionando, depois que o pessoal já tavam fazendo, vieram alguns cursos. Mas muita coisa é coisa que o pessoal resgataram que já tinha dentro da cabeça, de alguma forma. Sim. Já tinha dentro. Que viu os antepassados fazendo. Então, de alguma forma, porque aquele cesto lá mesmo, que foi o primeiro que a gente viu de bananeira... Bananeira... Aquilo tem caso de coisa antiga. E é só que a menina que faz, ela falou assim que ela descobriu que a... acho que a bisavó dela fazia vasos também, só que fazia de barro. E olha como que tava isso dentro dela. E ela trouxe isso, só que ela trouxe pra bananeira, que é o que ela tem acesso hoje. E ela faz aquele formato sem molde, sem nada, ela vai costurando e vai dando o formato nos vasos. E ela descobriu que a bisavó dela fazia isso de barro. Que legal. É interessante você ver isso, né? Que as pessoas tá dentro delas. Tem o pessoal alternativo também, filtro de sonho. É, tem. Ah, tem. Aí também, porque... Uma vez veio um rapaz aqui, um índio, índio mesmo, deu o curso pro pessoal aqui do bairro. Curso do quê? Do filtro de sonhos. Isso. Ah, é? É. Aí ele ensinou a criançada, a molecada mesmo. Falar, vou ensinar vocês uma coisa que é legal e vende também, que o pessoal sempre gosta. Estão aproveitando bastante a... Então, esse espaço também é usado pra cursos? Pra cursos também. Fazer eventos aqui também, não? É, eventos a gente já fez bastante. Ultimamente a gente não tá fazendo muito eventos. Eventos tipo feirinha? É, isso. A gente fazia, a gente fazia café, às vezes fazia algum almoço. Agora a gente... Mas assim, tem uns cursos. Quem quiser aprender a fazer alguma coisa, aí conversa com o artesão. Combina com o artesão. Vem aqui, o artesão ensina, passa todas as técnicas. Ensina, depois a pessoa leva pra casa, ainda peça. Agora eu senti falta de, por exemplo, produtos de alimentícios. A gente não tem muito. Tem um pessoal que faz doce, mas a gente não tem porque a gente tá retomando também agora, né? Mas teria, né? Normalmente. Teria, normalmente. Agora a gente não tem nada. Mel também? O mel... A gente já teve um produtor de mel aqui do bairro, que já deixou bastante mel aqui, agora ele não tá produzindo mais. Estamos com outro produtor, a gente tem que conversar com ele pra ele trazer o mel aqui, pra colocar aqui, né? Pra vender. E licor também não tem? Licor num momento também não tem. Mas tem gente que faz sim, que agora a gente não tem porque tá retomando. Tá retomando. Hoje, né? Hoje. Então, hoje nós estamos retomando. Então a gente ainda vai começar a agitar de novo. É a Alessandra ou a Alexandra? Alexandra. Ô Alexandra, vocês vendem também, entrega por correio, alguma coisa assim? Não. Olha, a gente até entrega, mas a gente tá com um problema muito sério, que o correio estão caríssimos. Então, por exemplo, a pessoa compra umas peças e quer pelo correio, o correio fica mais caro. É. Mas a gente sempre dá um jeito de entregar. Por exemplo, em São Paulo a gente arruma carona, arruma alguém que vá pra São Paulo, que leve pra gente. A gente, quando a pessoa quer muito e não consegue vir, a gente dá um jeito. Então, você quer deixar algum telefone aqui ou não? Então, o nosso telefone aqui da associação é 12-3971-2669. Pode entrar em contato. Mas não tem zap? Tenho. Aí eu uso o meu particular. Você quer dar o seu zap? Pode, pode ser. Aí o meu WhatsApp também é 12-996-002782. Beleza. Eu uso ele pra trabalho isso aqui também. A gente esqueceu de mostrar a esteira de bananeira. Ah, de bananeira. De bananeira, né? Calma. E as cadeiras ali. É, que é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. É. As esteiras é o carro-chefe, né? A esteira é carro-chefe? Ah, é carro-chefe. Foi com ela que começou e é o carro-chefe do artesanato. Então, com essas esteiras, pra que você olha aqui, né? É uma esteira que antigamente era usada pra dormir. Agora hoje ela é forro de teto, ela é painel de parede, ela é um tapete, ela é um... Nossa, é tanta coisa que já pediram pra gente fazer com a esteira que até a gente às vezes fica admirado. Cobertura de pergolado. É, cobertura de pergolado, que ela é bem fresquinha e ela é um isolante térmico. Aham. Então, se você coloca num cômodo, por exemplo, pra forrar, você vai ter um lugar fresquinho, no calor e no frio, um lugar bem quentinho. Legal. Então, essas esteiras aqui fazem de todos os tamanhos. Sim. Já pediram tamanhos absurdos. Absurdos. Já pediram tamanho absurdo. E a cadeira, o pessoal sempre, às vezes, tem aquelas cadeiras em casa que acabam estragando a palhinha. Aí, traz aqui. E daí, se você imaginar que todo esse trabalho sai disso aqui, né? Da palha da bananeira. Isso aqui é do tronco da bananeira. Porque, às vezes, as pessoas não entendem quando a gente fala da palha. Às vezes, a gente erra também e fala folha. Aí, o pessoal pensa que é da folha. Mas não é dessa parte da bananeira. É do tronco. É uma das camadas do tronco. E a gente vai lá e já tira ela assim. Não tira verde pra secar. Tira só sequinha. Aham. Então, você tem que andar muito num bananal grande pra você colher uma quantidade. Uma quantidade. Porque, senão, você não consegue. Legal. Porque, se pegar verde pra secar, não dá o mesmo resultado de esse brilho, essa resistência que tem, essa durabilidade. Aham. Já tive uma aula hoje de manhã sobre isso. Ah, então. Essa aqui... Daí, a gente fica encantado com a palha, né? Fica lindo, lindo, né? Ela aprende... Aqui, ó. Aqui, ó. Quando a gente vê o que dá pra fazer com ela, tudo, a gente fica encantado. A palha já é uma aula de arte. Já é. Olha os desenhos que tem, né? Às vezes vem até com alguma letra, assim, que a gente fica olhando, tentando decifrar o que é. Tem um negócio ali atrás, é tipo, pra colocar vasos, certo? É, porque antigamente era a Arapuca, né? Que usava pra pegar passarinho. Uhum. Aí, agora, não pega mais passarinho. Aí, o que aconteceu? A Arapuca era usada assim. Uhum. Transformou. Como tudo na vida tem que ser transformado. Virou do avesso. Virou do avesso. E ela virou um cachepô. Ela é excelente pra colocar orquídea. Uhum. Porque ela é vazadinha. Uhum. Aí, você pode colocar orquídea aqui, a orquídea se dá muito bem. Ou usar como um cachepô, colocar um outro vaso. Legal. Então, é... Utilizando o que tem aqui no bairro, que é o bambu, que é a palha, que é a palha da bananeira. E o pessoal... Quanto mais vai, mais criativo vai ficando aí. Isso aqui foi uma benção pro bairro. E uma benção pras pessoas aqui do bairro. Porque é uma fonte de renda que a pessoa consegue aqui, sem sair de casa. Mesmo em casa, cuidando dos seus afazeres. Principalmente as mulheres, né? Que aqui, a associação, a gente fala que ela é praticamente das mulheres do bairro. Porque a gente tem uns 5 ou 6 homens só. E coitados deles não apitem nada ainda. Que não podem nem abrir a boca, que é a mulherada que manda. A diretoria é feita só de mulheres. Então, eles falam que é a mulherada que manda aqui. E é verdade. E... Então, eu acho assim, foi uma benção de Deus que a gente recebeu desse artesanato aqui no bairro. Porque só trouxe coisa boa. Trouxe uma renda extra. Ou uma renda única pras mulheres que fazem. E também é... A arte, né? A arte é uma terapia, né? Quem faz arte, tá curado de todos os seus problemas. Então, é... Eu acho que assim, muitas pessoas vivem melhor hoje. Vivem mais saudáveis, vivem mais felizes. Porque tá fazendo arte. E é comprovado. Cientificamente que a arte cura, né? Cientificamente e na prática aqui também. Tem na prática mesmo que a gente vê. Viu aqui na prática. Que legal. Então, muitas mulheres trabalhavam em serviço mais pesado. Às vezes na roça. Ou tinha que sair daqui do bairro e até a cidade pra trabalhar lá em casa de família. Que era deixar a família em casa. Deixar filhos. E hoje não. Ela trabalha em casa. Cuida dos filhos. Cuida de quem tem de cuidar. E mesmo assim ainda ganha um dinheirinho extra. Isso vai muito bem. A gente se encontra aqui. Agora com a pandemia a gente tá meio parado. Mas quando não tem pandemia a gente se encontra aqui. Todo mundo trabalha. Faz festa, risada. Fala dos maridos. Fala bem dos maridos. Fala muito bem, né? Fala muito bem dos maridos. E põe pra fora. E é só... Essa é outra parte da terapia. Essa é outra parte da terapia. Quando passa a gente lá na rua. Parece que tá tendo festa. Todo mundo falando ao mesmo tempo. E isso é muito gostoso pra gente aqui. A gente espera logo logo voltar de novo nessa ativa aí. Legal. Alexandra, obrigado. Obrigada. Tomara que esse vídeo corra mundo aí. Traga bastante clientes pra vocês. Amém. Se Deus quiser. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.